Ei, agora põe o choro pra fora, cante louvo e adore, cante a sua vitória Vai chegar nessa hora, Deus marcou na agenda e não passa de hoje não Hoje é o dia da vitória É demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer Agora põe o choro pra fora, cante louvo e adore, cante a sua vitória Vai chegar nessa hora, Deus marcou na agenda e não passa de hoje não Hoje é o dia da vitória